Oi pessoal, tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui tomar um banho de piscina, adiantado. E eu tô indo lá embaixo tomar um banho de piscina. Quer dizer, é o meu pai. E eu vim aqui tomar um banho de piscina, que o último vídeo que eu fiz, falando banho de piscina, teve 900 e pouco visualizações. Aí eu fiquei muito feliz, eu queria ter um vídeo. E eu vou ver aqui o que dá pra fazer com a piscina, que eu vou na piscina. Pequena ou grande, né? Eu vou na piscina pequena ou na grande. Mas eu acho que eu vou na piscina.